Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta, vem e traz Traz a minha paz Esse amor Que me faz Me faz viver Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta, vem e traz Traz a minha paz Esse amor Eu juro sem você Sofro Você é pra mim Você é meu sol Só você é meu sol Você é meu sol Você é meu sol Até o fim Até o fim Eu vou Sempre é meu sol Sempre é meu sol Sempre é meu sol Então vem Eu sofro Eu sofro 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 Obrigado.